E aí Tem negu naquela cidade ali ó Onde eu pinguei Dois chimes na trocação Tô dizendo ela baixada O cara já me viu Ó, um caiu ali ó Tetei ele Tetei de novo Tetei ele Tetei ele Bora, vambora Vambora, vambora Matei o cara Matei o cara que tava Vivendo ele Matei o outro E o outro aqui comigo Tetei ele Tetei ele Tetei ele Matei Nossa, quase que ele me matou Fico olhando aqui Que é o bagulho Tá safe Tem gente aqui embaixo Tem gente aqui embaixo Tem gente aqui embaixo Tomei quatro Três, dois, um Vê se eu consigo Tá vendo? Não escandei embaixo né mano Olha aí Acabei de descobrir Que beijo E parece que esse é de dano Tô pulando e ruxando Peguei ele de aí ruxando Você toma cuidado no espaço que tu goi Ruxando você Mas tem que aprender no espaço Matei um Matei, cadê o outro? Não sei, o outro tava lá dentro eu acho Finalizar, tá finalizando Matei um Matei outro, matei outro Calma que eu tô recarregando Cadê? Não tô vendo Não tô vendo, matei todo mundo aqui mano Fiz ganha, fui ganha na sombra, fui ganha na sombra Meu filho matei, foi pra caralho Se tivesse um Fenix aqui, isso é um top Aí vai esses escudos aqui mesmo Fenix, toma isso aqui ó Não, 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 não precisa não, eu tenho muito shield aqui Tem dois Fenix Tá suave aqui pô, relaxo Porque os Fenix eles vai mais rápido né Melhor Ah, aqui tá suave, tá suave Eu já matei, foi cinco filho Oh, não conta, conta a kill quando você, quando um amigo seu, tipo, finaliza? Ou nem Não sei Não sei Não sei Não sei te dizer Ainda não prestei atenção nisso Vamos lá no coisa lá, ó Joga pro... Pra aquela casa lá, como é o nome, hein? Onde é que ela fica? Pra gente rastrear, é aqui Nem lembro se é aqui Tá cá? Ah, é, ó Lá em cima, lá É lá em cima? E tem aquela mesma paradinha Tem que hackear pra gente saber a próxima área safe Ah, tá aqui, ó É aqui, ó Cadê? Mano, é pra cá Mano, é pra cá Ó, é pra cá, ó É ali, é ali, é ali, é ali, é ali, é ali em cima ali, a brita, ó Vambora, vambora, vambora Vambora pro cara hackear aqui, vambora, vambora Vambora ligeirinho, daqui a pouco O gás tá rolando aí E aí, vambora Tem o time, tá vinte segundos Já é Uhuu Let's go go Tem um cara que passou aqui, ó Vinte e seis segundos, vinte e seis segundos Tem um time aqui Tem um time aqui, pô CP aqui, ó Teleporte aqui, ó Pé aqui, né, velho Tem o par nós, gente Hã? Que eu vou entrar pra um lugar, eu sei. Vambora, vambora Nossa, tava, não era? É Agora deve estar dominado, não é não? e agora para subir é que eu consigo ó que é isso eu tô é detrúl homem-aranha hein meu filho falei que eu vou olhar aqui e eu matei foi assim cabe como assim o cara é o novo líder de eliminação quatro se eu matei cinco ali eu sei lá se para que fez um quatro agora já tem mais não sei como funciona e vem para cá vem para cá ó e vai fechar aqui para a gente e vai fazer something good this day e aqui tá aqui tá aqui os caras ali ó muito dano muito dano ai muito dano finalizei um tem mais lacra da pedra? tem tem aqui matei eu quero só as balas mano peguei mano eu peguei preciso de bala leve eu peguei eu peguei eu peguei e essa é o que seringuei e o que consegue por aí nós tá aceitando podia ter um acelerador né ou como que você tá de kit aí vem é do mapa lá 12 é 12 para pegar para pegar tudo no cover tudo no cover eu pei tudo aqui eu acho que tá vindo um cara aqui ó tô vendo o cara não sei se é o cara é a bandeira também é a bandeira é a bandeira graça mano a bandeira fica mexendo olha essa arma que eu tô aqui se abre mas ó ó quem que tá ali na capa ali ó quem que tá na capa ali ó da equipe é a nossa chama e agora saber cadê os caras né mano ou aqui não é não adianta a gente avançar mano a gente tá aqui numa posição boa e não sei que a gente seja pegando dali e eu falei que tinha caras é que eu vi aquela sombra ali ó é eu também foi aqui que eu fui achar a chacina dos neguinhos e aí posso 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 e a e aí e cortou do que toque e e aí e aí o lá ganhamos e aí e aí e aí é muito roubado mesmo eu vou comprar ele e aí seu pai matou foi seis cabeça aceita valeu falou e aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?